E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boot Pessoal. Pessoal, hoje é uma dica rápida, é uma nova função aqui do WhatsApp muito boa para quem quer organizar suas conversas, tem muitos contatos, muitos grupos e às vezes acaba se perdendo. O WhatsApp veio com uma nova função que já foi liberada faz um tempinho aí, mas muita gente não conhece ainda. Eu vou mostrar aqui para vocês, executar o WhatsApp, a função é como fixar as conversas no topo da sua lista. Às vezes você tem um contato que você conversa muito ou um grupo e às vezes ele fica lá para baixo, você seleciona em cima da conversa e clica nesse pinzinho aqui na parte superior, a conversa está fixada. Podem vir outras notificações, outras conversas e ela sempre vai ficar no topo. Beleza pessoal? Espero ter ajudado para vocês, é uma forma de organizar o WhatsApp muito legal e quem gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí nas notificações para sempre estar recebendo o vídeo meu e é isso aí pessoal, valeu, falou, fui!